Fala moçada! Beleza? Professor Bruno voltando com o nosso curso de JavaScript Aula de hoje, aula 6 Nós vamos entender a nossa última caixa de mensagem Que é a caixa Confirme Então nas aulas passadas nós já trabalhamos com Alert e Prompt Hoje nós vamos entender o Confirme A principal diferença do Confirme para as outras caixas de mensagem É que o Confirme vai exibir um texto E dois botões, o botão de OK e o botão Cancelar O botão de OK faz um retorno True para quem fez a chamada O botão Cancelar retorna False True e False são constantes pré-definidas Nós já estudamos sobre constantes Nós já aprendemos a criar uma constante True é uma constante pré-definida que tem o valor 1 E False é uma constante pré-definida que tem o valor 0 Então através de um comando de decisão, um comando IF, por exemplo Nós podemos capturar o retorno do Confirme Para saber, para executar um código se foi clicado em OK E executar outro código se foi clicado em Cancelar Mas o IF é um assunto para a próxima aula A aula de hoje então nós vamos entender Confirme E aí, já clicou no joinha? Se não clicou, esse é o momento Clica no joinha agora para garantir que você não vai esquecer para o final do vídeo Se você não é inscrito, se inscreva no canal E clique no sininho para receber as notificações de novos vídeos Siga também o nosso canal no Instagram Arroba CFB Cursos No Facebook E acesse o nosso site para baixar apostilas e materiais exclusivos aqui do canal Agora que você já clicou no joinha Já se inscreveu e clicou no sininho Roda a vinheta E aí E aí Então moçada, vamos lá Vamos entender aí como funciona o Confirme Nossa última caixa de mensagem aqui do curso de JavaScript Então primeiro nós vimos o alert Depois nós falamos sobre prompt E na aula de hoje nós vamos aí ver o funcionamento do Confirme Então já tocou o código pronto aqui para a gente E vamos lá Bom Também é do método window Do objeto window Então não precisa colocar window Assim como as outras caixas Basta indicar aqui o Confirme E a mensagem que você quer exibir dentro da caixa aqui Entre as aspas Dentro do parênteses aqui Que é o único parâmetro que o elemento vai receber Então por exemplo aqui Deseja continuar Continuar Então suponhamos que eu esteja fazendo uma tarefa ali E antes de prosseguir Eu preciso da confirmação do usuário O Confirme Ele faz o retorno de true ou false Ele mostra dois botões Um ok e um cancelar Vamos ver isso daqui Vamos salvar Atualizar aqui E está aqui a mensagem Confirme Está vendo? Então deseja continuar É o texto que a gente digitou lá Com um ok e um cancelar O ok Ele é equivalente Ele retorna a constante true Certo? E o cancelar retorna a constante false Isso eu consigo interceptar com outros comandos E tomar a decisão adequada Então vou clicar em ok aqui Para quem fez a chamada Ele retornou o true Como a gente não tem nada aqui Recebendo o retorno do Confirme Está vendo? Eu não consigo capturar o que foi clicado Então o mais indicado É o adicionar esse valor Dentro de uma variável Certo? Ou utilizar diretamente dentro de um comando De decisão No caso if Que é o comando que a gente vai entender Na próxima aula Vamos colocar dentro de uma variável Vou colocar var Vou chamar de resultado Res Certo? E falar que res Vai receber o valor De retorno de Confirme Na sequência aqui Eu vou imprimir o resultado na tela Mas eu já misturando PHP aqui Então é document 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 Write Write E eu vou escrever o valor aqui De res Então veja bem Vamos salvar Certo? Atualizar Olha aqui Então deseja continuar Vou clicar em ok Ele vai passar esse retorno aqui Para a variável Certo? E a variável vai ser impressa na tela Então ok Ele vai imprimir true Olha só True Está vendo? F5 novamente Vou clicar em cancelar E nós vamos ver que vai ser passado o falso Olha só Cancelar Foi passado o falso Ok? Então Programinha bastante simples Que pega o retorno Do Confirme E faz a impressão desse retorno na tela Simplesmente para a gente verificar O valor da variável Está vendo? Então muito simples Gente Não tem dificuldades Em a gente utilizar o Confirme A forma de utilização Ela é a mesma do alert Certo? É simplesmente um parâmetro Que vai ser o texto mostrado dentro da caixa Com a diferença De exibir dois botões Diferente do alert Sendo que o ok retorna true E o cancelar retorna false Eu posso interceptar Ok? E realizar uma tomada de decisão Então se eu cliquei em ok Eu vou executar um trecho de código Se eu cliquei em cancelar Eu vou executar outro trecho de código Isso aí é com if If else Que é o assunto para a próxima aula Por enquanto Vamos misturar tudo aqui Vamos colocar Primeiramente Um prompt Então para colher o nome Então veja bem Prompt Prompt Com uma mensagem Digite Seu nome Nome Aqui Esse segundo parâmetro pode ser omitido Sem problema nenhum Se você não quiser que saia nada Na caixa de texto Vai digitar o nome Vai ser passado para a variável nome Eu vou usar a variável nome Aqui dentro do confirme Olha só Nome Mais Espaço Deseja continuar E no final Eu vou mostrar aqui o resultado De res Dentro de um alert Res Tira aqui o document write Então misturei as nossas três caixas aqui Está vendo? O alert Que foi a primeira O prompt A segunda E o confirme agora Na terceira Vamos ver o resultado desse código F5 Primeiro executa o prompt Eu vou digitar Bruno Quando eu clicar em ok Ele vai chamar O confirme Está certo? Com o nome digitado Lá na caixa prompt Está vendo aqui? Bruno Deseja continuar Vou dar um ok Ele vai emitir um alert Com true Está vendo? Ok Finaliza Vamos fazer agora Com o cancelar Então vou digitar aqui CFB CFB Cursos Ok Então lá CFB cursos Deseja continuar Vou clicar em cancelar E ele agora retorna o falso Para o alert E se eu clicar em cancelar Aqui na primeira caixinha O que ele vai passar? Nul Está vendo? Quando eu cancelo Ele passa Nul Para a variável Nome Veio aqui Nul Nul Deseja continuar Ok True Para a última caixinha Está vendo? Então agora nós misturamos As três caixas E vimos aí as propriedades As particularidades De cada uma delas Então aulinha Rapidinha E só para a gente entender O funcionamento de confirme Que é bastante simples Pessoal Vale o seu joinha Se você não é inscrito Se inscreva no canal Clique no sininho Para receber as notificações De novos vídeos Acompanhe também O nosso canal No Instagram Arroba CFB Cursos E no Facebook Acesse o nosso site Para baixar apostilas E materiais exclusivos Então entendemos aí já As três caixas Próxima aula Nós vamos falar Sobre o nosso primeiro Comando de decisão O comando de decisão Mais importante aí Das linguagens de programação Que é o comando if Tudo bem? Então esse é o assunto Para a próxima aula Até lá Tchau, tchau Tchau Tchau